Se escreve a palavra mais, é uma das mais pequenas, a maior que o mundo tem. Olha a laranja da China, criada no arvoredo, não te ponhas à esquina, que eu passo e não tenho medo, que eu passo e não tenho medo, que eu passo e não passo mal. Olha a laranja da China, criada no aranjão.